Oxi, acho que eu liguei pro cara errado, foto de lerdão, que porra é essa mano? Perfil Oxi Alô? É o Gabi? Caralho, achei que tinham te hackeado mano, maior foto de lerdão no Discord, véi Pela boca mano, isso é foto de Trapstar, porra, gringo Beleza, vamo que vamo Mano, já baixou o jogo? Já, já tô com ele aqui, abri ele inclusive agora Beleza Muito bom, mano Muito, muito Mano, isso aqui tipo assim, eu vou te falar Você falou, mano, confio, o jogo é bom, não pesquisei nada, eu não fiz nada Não, não, ótimo, olha só Se esse jogo for ruim, eu vou pedir, né? Reembolso, é nenhuma hora Mano, o que que eu vi? Eu vi o Celbit jogando, tá ligado? Um pedacinho assim, eu não sei se o jogo é bom, mano Eu nem sei como que entra, permitir Mano, você tá ligado que esses jogos que o Celbit joga, a Lanzoca joga, não pode ser muito referência pra nós não, porque é jogo de gente inteligente, né? E pra quem é burro, normalmente não é tão interessante o jogo, porque a gente vai ficar quebrando cabeça com coisa que eles fariam, tipo, em dois minutos É, mas não custa nada tentar, né, mano A gente tá aqui pra se esforçar, né, mano Entendeu? É, acho que é viável, né, mano Se esse aqui não for bom, a gente procura outro, tá ligado? Ajeita o brilho aí Vou ir ao toalete Um cara que fala toalete, claramente, já passou dos 50 Toalete Caralho, toalete é foda Já tem dois cachorros, cinco filhos Vai tentar aderir ao jogo Como assim? Aderir ao quê? Opa, pá Ih, ih Tô me ouvindo Tô me ouvindo Duas vezes Mano, mano O figura do sol Bora, bora Eu acho que a gente tem que falar pelo jogo, mano Pelo jogo? É, eu acho que é Tá, então pera Calma aí, calma aí, deixa eu configurar aqui Teclado de... Let's go Calma, calma Eu não tô, eu tô configurando aqui o vídeo Que jogo é esse, velho? Porra Eu tava comendo o quê, galera? O que aconteceu? O que aconteceu? Calma aí, eu entrei na tua sala aqui, mas não tô entendendo Aqui, ó Você tem que dar preparado aí, já deu? Eu altero aqui, posso começar já Quer? Não, eu tô preparado, mas é que eu não configurei botão, velho Pra falar Ah, dá pra desativar o som da sessão Desativa o som da sessão Não, vamos falar pelo jogo, mas interessante, né? Opa Tá escutando aí? Qual que é o botão que você apertou pra falar? Alô? Alô? Ah, não, é que eu tô fora do jogo A cave, broken Secrets, unspoken Away home For those love, dead, dead Escape, or face defeat Let's see, which fate Our guest show Eita Hey, what's up? Gabi Peixi? Hello? Hello? Gabi? 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 oi mano fala que o teu parceiro primeiro o botão de rádio o alô as definições idioma português e legenda ativada atenção atenção que a pique a pita me ouvindo pera aí áudio o botão direito do mouse pra falar botão direito do que a pq a pq a coringa tá na escuta 12 12 12 usuário a sua esquerda não te escuta da sua frente não te escuta que a pt está na escuta que a p gabi teste teste de microfone teste de saída que a p cuspe o tom press right mouse boto apertando o botão apertando o botão só que não tá saindo som que a p alô 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 tá vendo que a p não precisa gritar por favor tô te ouvindo sim senhor tá me escutando você não tá falando se alô e aí você tem que ficar gritando seu filho da puta ninguém aqui tem tem rádio dentro enfiado no cu não manda gritando velho que ap teste ou ouvindo dentro do vídeo de cá ouvido está calado porque eu tô orando pedindo para ser uma pessoa alô 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 porra esse cara tá surdo caralho se eu não tô falando eu tô escutando velho gabi gabi falando discórdia tô falando discórdia tá me escutando tô te ouvindo irmão não tô te escutando no jogo não adianta você ficar gritando não que não vai ter uma hora que eu vou começar a falar do nada não velho você que não tá falando como é que como é que configurou a saída aqui do botão para falar do jogo velho é só apertar o botão direito está me escutando você tá me escutando do jogo você não tá escutando do jogo pois é mano é porque o meu botão de falar não tá configurado na saída do meu áudio eu posso saber como que configura a saída de som aí 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 eu já também não sei né você não tem que configurar sua saída de sonho não só foi abrir o jogo foda-se o meu tá o seu tá som da sessão tá ativado você me ouve né então tá ativado eu te ouvir né então não faz sentido ó tem chat voz lá não sei se é mas você me ouve não seria problema disso comando teclado ações inventário emojis e tu tá com o volume zero em áudio volume do chat você tá me ouvindo o volume do chat enviado zero olha peraí me multa no discord deixa eu multar me multa aí no discord o que a p tá escutando o que a p tá escutando não te ouço não te ouço não te ouço eu não tô te ouvindo tá falando alguma coisa que a p teste monte os eu acho que você tem que e agora que a p teste eu tô chovendo pelo discord caralho sacanagem mano meu deus do céu que que é isso porra moleque não precisa de você falar no jogo mais alto eu já tô escutando pode continuar normal vamos pensar que algo que vai ser interessante para ele conseguir escutar jogabilidade legenda o tamanho do que é campo divisão alterna o gasto é o que áudio vamos ver teclado virando de esquerda direita vamos em hoje ações inventário definição do rato emojis inventário ações comando atalho de comando o modo de mira apoio sensibilidade conta documentos legais jogabilidade cruzada mano se você tiver falando discórdia não tô escutando você se multou no discórdia para começar tá me ouvindo agora agora eu tô você consegue falar no valorante consigo falar no valorante que eu não sei mano o chat tá falando que o seu chat na zero chat e os dois chat de voz lá então mas quando eu aumentei eu continuo não me escutando tá ligado você botou os dois o chat de voz e chat enviado ó vamos tá aqui no discórdia se eu me escuto no jogo que ap teste que ap eu não ouço você mano não ouço você eu consigo saber que você tá falando porque a luzinha do meu rádio acende mas eu não te ouço e beleza pode parar de gritar por favor deixa eu pensar que tem que fazer e provavelmente é no xin ou no windows essa porra verdade controle comemorações vetos os arquivos instalados criar explorar atualizações geral a mano acho que eu sei onde que é som configurações de som aqui ó o tempo o tempo iniciar dispositivo de sons som sempre e aqui beleza vou tentar em que ap cupom e não funcionou e eu acho que você já ter um chat de voz ativado quando aperta o show reiniciar né talvez deve ser isso o jogo aqui para ver é que tem um negócio que você coloca no computador que você coloca como padrão dispositivo de entrada e saída não tem ela não só você vai digitar som no endos aí é só o áudio também botão direito lá não na barrinha de som do lado da internet lá a configurações de som nem isso então vai estar aqui escolha dispositivo de saída de entrada eu escolhi tá tudo certo aqui beleza que é o meu não é o meu não pode ser o seu porque o meu tá tudo certo agora que eu tô vendo aqui eu te ouço pelo discórdia não tem como ser o meu ué mas eu também te escuto pelo discórdia é se tem um ponto tá todo mundo falando que é o seu mano é o seu velho tá todo mundo falando que é o seu eu tô zero o que o calma aí eu tava três de de no jogo meu tá tudo alto aqui ó três não é o meu caralho porra falaram que é o seu e é foda toda na vida aqui para poder fazer a parada agora eu te ouvi no jogo tá me ouvindo no jogo não sou eu porque você é uma mula irmão você é uma mula é por causa disso velho era só você ter uma não é você o problema é você vai então beleza puxa aí vou tentar falar na rádio aí você me fala você escuta poderá preparado eu tô te ouvindo aqui de boa beleza também tô te ouvindo aqui bem alto não precisa nem gritar fazendo favor tá me ouvindo legal tô te ouvindo tô te ouvindo aqui vamos assistir essa porra aí que eu tomei um susto oi 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 que ap que apê tá escutando beleza que já separou a gente em que já separou os homens os meninos interessantes o jogo aqui me promete ele me promete você vou aumentar o volume dele Então pera aí, deixa eu passar essa parte Beleza, olha que tranquilidade Tudo funcionando Ok Me ouve? Que AP? Aê, tá me ouvindo? Eu te ouço Eu tô te ouvindo também Tá me ouvindo? Porra, não é possível não, meu amigo Cara, eu tô te ouvindo, não precisa você ficar perguntando De 3 em 3 segundos eu tô te escutando Não passou um maremoto aqui que levou meu rádio não, caralho Vambora, tô saindo da portinha aqui, hein Tá na escuta? Ih, véio, acabei de sair da uma cadeia Que AP? Tá na escuta? Eu tô na... Mano, se você ficar falando que é AP Toda vez que a gente coisar, a gente não vai ter sinergia Comunicação limpa de rádio, por favor Mano, seguinte, tô vendo um tanto de cadeia aqui Opa, abri uma, hein E tu? Como que você abriu uma, mano? Tem um monte de porta fechada aqui Ué, então, abri uma Ah, eu abri também, eu abri também Acho que a gente tem... Ó, fez um barulho O que que você vê aí? O que que você vê? Somos a soma O que que tá aparecendo pra você aí? Aqui pra mim tá um triângulo dentro de uma estrela dentro de um círculo Um triângulo pra esquerda, uma setinha pra esquerda Exato Um ângulo no meio E um quadrado na direita Não tem nada disso aqui É um círculo com um triângulo dentro Com uma estrelinha dentro Mas... É o quê? Só um minuto De todas as partes aqui que... Tá Se liga Eu acho que a gente tem que falar alguma coisa Que significa essa parada aqui Pra resolver algum caso Mano, você tem que esperar o rádio abrir Pra falar Porque eu não consigo Que a P cupom Pode falar agora? Só fala Que a P Eu tô vendo um círculo Grande Com um triângulo dentro E com uma estrelinha pequena Dentro do triângulo Que tá dentro do círculo Procede Abriu, 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 abriu Abriu o quê? Abriu o quê? Foi, deu bom, deu bom, deu bom Foi Passamos, passamos no primeiro Ué Que a P Dúvida Por que a gente passou no primeiro Eu não fiz nada aqui não Eu botei do lado reverso e foi O quê que você tá vendo agora? Tem uma ponte aqui Que a P Eu tô Tô Passando Por uma escadinha aqui Sem muita visão De nada que seja Uma incógnita Como é que você tá aí? Só ir andando Ensinou você a agachar agora Não ensinou? Lá, ele Já passei dessa parte aí, capitão Já tô puxando uma cordinha aqui Isso, também tô Ai Eu vi um boneco correndo Você viu um boneco correndo? Não, não vi boneco correndo Calma aí, calma aí, calma aí Você puxou a cordinha e você viu um... Puxei, vou puxar de novo Feu os meus cálculos Três segundos pra porta fechar Depois que puxa Então, mas o que a gente faz? Porque a minha também tá assim Se você puxar aqui Será que não tem nada pra gente fazer Pra travar isso aqui não? Tem alguma corda pra você puxar aí? Ó, eu vou puxar aqui Vê se vai levantar Puxa, puxa Puxou, puxou Não levantou nada aí? Nada Seguinte Aparentemente aqui A gente vai ter que apertar juntos E sair correndo juntos No três, beleza? Ok Calma Pode contar Um, dois, três Que AP passei Eu passei, eu passei Beleza Agora o que acontece? Eu peguei um cubo mágico aqui Que tá escrito Pra voltar a ser um Cara, esse jogo não vai ser bom pra mim Uma forma geométrica Ah Uma da doze Uma da doze Deu uma imagem pra mim Com um círculo Um losangulo E uma pipa Um pião Pause, por favor É, o que acontece? Eu preciso de três Três É, imagens Que tá aparecendo aí pra você Três A primeira da esquerda, por favor Losangulo Quando você fala isso É quantos lados aí, por favor? Pentágono é cinco Primeiro Ó, vem um É daqui Acho que do mesmo jeito Que apareceu pra você Pra mim apareceu um círculo Aí dentro do círculo Vem um pentágono desenhado E dentro do pentágono Vem tipo um pião Uma pipa Eu não sei como que você chama isso Pra mim é um pião Beleza A primeira aí é um círculo Isso Será que se eu colocar aqui Vai? É Você tem que colocar aí Lendário Pelo amor de Deus Deixa eu te falar Aqui pra mim Tá aparecendo Um Um bonequinho Com a cara de Among Us Com um Z no meio Tem alguma coisa aí com isso? Ah Eu acho que o meu É o seu E o seu é o meu O seu é o meu O meu é o seu Isso mesmo então Como é que vai ser? Vou te falar primeiro aí o meu É É um quadrado Com Uma cara de Pac-Man dentro Com um Z cortando no meio da imagem Calma Uma cara de Pac-Man Cara de Pac-Man? Mano É uma tigela Tá ligado? É Com uma base Pac-Man? O primeiro lá fora É um, dois, três Quatro lados É um quadrado É torto É torto Né? Quatro lados Dentro É uma cara de Pac-Man Tipo Imagina uma tigela De cabeça pra baixo E um, né? Ah O piso dela E um Z cortando no meio Meia lua Pensa meia lua Eu sei O Z eu entendi Eu preciso entender o primeiro E o segundo Irmão O primeiro É um quadrado É um pouco achatado Pensa em um quadrado Que alguém pisou só um pouco nele É um quadrado Beleza? Sim Sim O segundo É uma meia tigela Pensa uma tigela De cabeça pra baixo Tipo uma Uma cuia Pensa numa cuia É como se fosse um Trapézio Trapézio Se fosse um Um paralelopípedo Que que é? Isso tá de brincadeira Como se fosse um pentágono De quando os ETs Invadiram a Terra Pelo amor de Deus Irmão Vamos ao objetivo É uma tigela Virada de cabeça pra baixo Um é um quadrado achatado E um Z cortando no meio Faz o teu aí Tu tem uma porta Manda aí o seu Manda o seu Tem uma porta aqui Vai Vê se você tem uma porta Pra colocar Vai Eu tenho a porta Irmão Fala os símbolos Você vai botar No da direita Um círculo Um círculo parece um cu Ou um círculo liso Aqui achei Do meio Do meio Por favor Irmão Tá picotando O do meio Repita por favor Que é a P O do meio É um pentágono E o primeiro É um peão Acredito eu Que eu já Então a porta não abriu Será que a gente tem que fazer o inverso Trocar os lados Abriu Que é a P Que é a P Abriu aqui Abriu aqui Erro de cálculo Meu não abriu Então você botou essa porra errado Véi Parece que me passou o desenho errado Mano Vamos lá Vamos repetir É O meu desenho Que tá aparecendo aqui Ele tá aparecendo Tipo assim Um dentro do outro Isso é certo? É fato? Isso Pode ser que seja Ok Então vamos lá Um, dois, três Quatro lados Quatro lados Então o meu é quadrilado O primeiro Quatro Quatro lados Não chega a ser um quadrado Tá me entendendo? Ele é quatro lados Bora Beleza Esse aí é o primeiro Já abriu aí? Abriu, abriu, abriu Vambora Tem uma tocha na porta aqui Que apê Abriu a porta Dois Tem outra figura aqui pra mim Que apê Vejo um cara correndo Vejo um cara correndo Aqui pra mim tinha uma peça No chão Exato Ela vai ter que ser colocada Lá na porta Você quer que eu fale primeiro Ou você fala primeiro? Que apê Rádio, escuta Que apê Que apê Você vai querer falar primeiro Ou eu falo? Eu tô com o símbolo aqui Falo, eu falo Vamos lá O da direita Primeiro da direita É um Um, dois, três, quatro, cinco Hexágono O do meio Um triângulo Que apê O primeiro da direita São quantos lados, senhor? Hexágono O segundo Um triângulo Você já falou errado aí Por favor Que apê Porque o primeiro da direita Não tem hexágono aqui É o primeiro da direita Você sabe o que é um hexágono? Hexágono é uma forma De seis lados Então você que é burro Porque não tem não, velho Qual? Tem quadrado Tem quadrado Tem círculo Tipo, parecendo um Um cu Tem uma lua Tem uma Meia tigela, né Que são os dois lados Que eu te falei Um círculo Quadrado Acabou Vê se o primeiro tem um hexágono Não tem hexágono Não tem hexágono em nenhum dos seus? Calma Não tem Não tem hexágono Opa Só um minuto Pode ser que no do meio tenha Então Tenta botar No meio o hexágono Na esquerda Triângulo Na direita a lua Vê qual que tem O da direita é qual? Não repete muitas ordens Pode ser aleatório O da direita é qual? Repete, por favor Vê o que tem Tem um triângulo Ou uma lua na direita? Bota Lua E tem também Um triângulo Na esquerda Deixa eu ver Botou Abriu Aqui abriu Agora me fala o seu aí Beleza, vamos lá A porta deve ter abrido Pra você Aberta Abrido, abrido Deus me livre Ainda bem que você quer Vamos lá Cara O lado de fora do meu É um hexágono Ele tem seis lados Beleza? Confere Beleza, confere Um quadrado 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 reto Quadrado Quadrado padronizado Qual? Tem um quadrado Tem um quadrado Padronizado? Quadrado Padrão Padrão mesmo E por último Nós temos Três pauzinhos Um pra cima E dois pro lado Parecendo um tripé de câmera Ok, deu certo? Deu, 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 deu A porta pra você abriu também, né? Já, já abriu há muito tempo Vambora Tem uma parada de puxar Tipo TNT aqui Olha pro lado aí, véi Que boa Beleza, tamo Que apê? Tô aqui do seu lado, véi Tipo, atende Ah, você tá vendo? Sem soltar Sem soltar Segura o seu Sem soltar Segura o seu Sem soltar Boa Então, passamos da primeira Eu acho, hein? Que apê? Passamos não Você mandou não soltar essa merda Eu tô aqui ainda Você passou sozinho Passei Caralho Aí sim, véi Boa Não, mas eu Você não tem como Ter ficado Impossível Que apê? Já deu tudo certo Vambora Caralho Olha pra trás Olha pra trás É eu aqui de novo Porra E aí Olha pra trás Agora, porra Beleza Aqui eu tenho uma Uma chave Coloquei a chave Na porta A porta abriu Não 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 Tá indo minha cruz Pra você É minha cruz Eu acho Toma aí A chave A porta abriu Pra você Espera Eu tenho uma chave E você tem a cruz Será que você não precisa Da cruz E eu preciso da chave Provavelmente é isso Caralho Pera aí Que o próximo aqui Ficou tenebras, mano Então Deu alguma coisa Você tem que mandar Alguma coisa aí Nossa, fudeu Olha aqui, mano Tá, pera aí Olha pra trás aí Que você vai ver Que tem uma quest aí Muito grande Vê? Minha porta não tá abrindo É Porque tem a quest Se não Se não Se fosse pra só abrir porta O jogo não ia ter sentido Também O que acontece Tem É Muitos sinais aí Tá vendo? A sua abriu Hã? Vê se essa porta Da direita A sua abriu Negativo Me dá a sua chave Ó, eu vou jogar Minha chave aqui Você vai pegar a minha E vai me dar a sua E vai mandar Manda aí Manda aí Pega essa chave aí Que eu vou te mandar E me dá a sua A minha chave É a verde A sua é a sua A minha é verde A minha é verde Agora eu peguei Uma azul Me dá a sua verde Me dá a verde Mandei ela aí Pode puxar Pode puxar Ok, você vai ver O desenho da chave Pode puxar Pode puxar Ah não Pera aí Pera aí Não puxa não Porra mano Não é possível Você botou A minha chave aqui Ah mano Não é possível Vai Tá voltando Manda de volta aí Que parece que eu peguei Foi uma a mais A verde Você tem que me dar Beleza A verde Tá na bota aí Tô só com azul aqui Então abre a sua porta Sua é azul Tenta abrir a sua aí Abri a porta Aqui abriu Aqui tem um joguinho De quest agora Que eu acho que é parecido Com o seu Eu tenho a séria impressão Que a gente tava jogando Nível imbecil E agora a gente tá No nível Normal Caralho moleque Minha cabeça tá explodindo Só de ver isso aqui O que que Dúvida Você tá com luz aí ainda Como é que faz Pra eu pegar minha luz aqui Tô com a luz na mão Obrigado Que apê Achei uma parada aqui Vai ter uma porta aí Você vai ter que empurrar ela Alô 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 Você mexeu em alguma coisa O que que você mexeu Mudou aqui É mudei Mexi nada Tô empurrando a porta aqui Tentando passar dela Peraí Peraí Será que nós dois Não tem que tentar Empurrar essa porta aí não Tá sentindo o cheiro de gasolina É aqui em casa né mano Como é que o cara vai sentir o cheiro de gasolina Caralho que cheiro é isso Não tô sentindo o cheiro de gasolina não Parece que os caras ligou um opala aqui dentro de casa E botou ele pra Queimar Tá mano Eu tô pegando umas pecinhas aí Que provavelmente eu vou ter que te dar Essas pecinhas Tipo umas rodinhas de sangue Mano Você tá vendo que tem uma porta aí Com a opção de empurrar Não Pra mim não tem essa porta Aqui tem umas paradas de desbloquear Tem umas rodinhas também Pra ficar rodando Porque tem uma chave dentro Logo na esquerda É eu tô vendo uma porta Que tem pra desbloquear aqui Mas não dá pra fazer nada Eu acho que tem tipo um joguinho Pra gente fazer mano Tem uma porta ali mano Mas eu acho que eu ia ter que empurrar Essa parada aqui Eu não consigo empurrar ela sozinho Mano No teu bagulho tem Ei Deixa eu te fazer a pergunta O que que tem pra você Lembra daquela quest no início aí O que que tá aí pra você O que que tem nesse bagulho que você tá olhando Como é que tá os desenhos aí Nessa Nesses bonequinhos aqui Tem uma Uma coroa Tem uma coroa maior Tem um negócio de bobo da corte Um negócio de poção Um escudo Uma coroa Então o meu tem um Eu subi aqui e vi um desenho Mas eu não sei se é o seu Ou se é o meu Mas eu não entendi porra nenhuma Mano então Eu vou te falar Mano Isso aqui tá muito inteligente pra nós Só na cara que nós vamos quebrar a cabeça aqui muito tempo E não vamos conseguir Caralho É porque a gente não entendeu o que que é pra fazer Eu não sei se o teu tem que tá igual ao meu Ou se a gente tem que ligar os dois Caralho Pera Mexe de novo Mexe Porra mano Calma Agora eu consegui entender já Vem Todos os sinais aí Tem uns que é pra ficar Pô Olha lá O lado de cima lá É pra colocar a coroa de três lados Pera aí Vou começar a fazer Ah você mexeu no meu Você mexeu no meu Você mexeu também Ah então Irmão Você tá vendo essa coroa de três pontas aí? Sobe ela Esquerda, esquerda Perfeito Obrigado hein Ah Entendeu? Entendeu? Deu bom Acertei ali hein Vai a merda Tô fazendo aqui Pode ficar tranquilo Não mexe esse Não mexe esse Porque que você vai acabar atrapalhando pra descer Depois Pera aí Você tem que subir esse aí Isso Tamo dando essa energia Isso garoto Eu vou tirar isso aqui daqui Não Se você colocar esse aí Você vai tampar a entrada Isso Deixa ele ali pra direita pra mim Por favor Obrigado Ih Fudeu Você consegue pegar lá de baixo? Calma Não vai dar Ó Essa coroa Tem que descer Baixo Tem que subir Ó Faz o seguinte Faz o seguinte Calma 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 Ó Eu vou mexer a porção pra direita Você vai botar a porção Você vai botar Esse triangulozinho aqui E vai descer com a coroa Desce com a coroa Que você pode pegar lá Desce a coroa Isso garoto Agora Eu vou Eu vou descer isso aqui Você vai pegar o triangulozinho E vai jogar pra esquerda Pra baixo Esquerda pra baixo Esquerda baixo Não Esquerda baixo Esquerda baixo Confia Dá também Dá também Pode passar a porção aí Aí Lá no meio lá Lá na direita Lá no canto Boa garoto Boa garoto Beleza Eu tô achando que essa foi só a ponta do iceberg Bora pra próxima de cima aí Que deve ter acontecido alguma coisa aqui Vê o que que apareceu Ué O que que abriu Só acendeu a luz A gente fez isso tudo pra acender uma luz Calma Ah Tem uma maquininha aqui Tipo de cassino Tá ligado Meio que Tem uma parada dessa pra tu Maquininha de cassino Que pra mim tem como se fosse Quatro cofres Tá ligado Com um X no meio Não Pra mim tem como se fosse Uma maquininha de cassino Um slot Tá ligado E vai mudando o tempo Vai mudando a parada Tá ligado Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Cara eu acho que alguma coisa que você que vai ter que fazer aí Porque pra mim aqui Eu só tenho Umas trancas Que vai precisar da chave E quatro negócios de rodar aqui Ah então beleza Esses quatro negócios de rodar Eu tenho um desenho aqui Fala aí Não sei como é esses negócios de rodar Eu sei que no primeiro quadrado aqui pra mim Aparece como se fosse Cinco bolinhas em forma de Exato 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 Inferior Direito Certo E o segundo da direita Pro lado direito Em cima Não O segundo da direita Em cima O segundo não é mais um pentágono É como se fosse um quadrado Tá O quadrado ele tá apontando pra qual lado O quadrado ele tá apontando pro lado da direita Pra direita Direita em cima A direita É direita em cima É porque tá no meio É como se o meu quadrado ele tivesse virado E virasse um losango entendeu É porque aqui eu vou tentar te explicar o que que acontece Eu tenho aqui um Tipo um negocinho de cofre sabe Que você roda Tem seis pontinhas E eu consigo apontar a seta pra um dos lados É como se fosse tipo assim Pra eu abrir eu tenho que saber o lado Bota a direita embaixo então Beleza Dois direita embaixo E o quadrado de baixo Da esquerda É um triângulo É um triângulo É como se fosse um triângulo pra mim Beleza E qual que é o lado dele É esquerda embaixo Perfeito Perfeito E o último da direita O último é como se fosse um hexágono agora E qual que é o lado que tá apontando Pra cima Certinho pra cima Reto Que tá aqui pra mim Tá errado Algum aí Tá errado Vou repassar aí O primeiro dos seis lados Tá apontando direita embaixo O segundo da direita Tá apontando direita embaixo O segundo da esquerda Tá apontando pro lado esquerdo embaixo E o da direita Tá apontando pra cima total Não foi então Não foi Não tem nenhuma mudança aí não Vamos lá O primeiro é como se fosse Cinco horas Procede Segundo da direita É como se fosse As três horas Ainda não foi Posso falar o terceiro? Pode O terceiro é como se fosse É como se fosse sete horas Sete ou oito horas Ok E o último É como se fosse Meio dia Doze horas Tem alguma coisa errada Mano é que eu não sei O que você tá vendo Não sei o que você tá vendo Eu tô tentando entender Mano eu tô vendo Quatro bolas Redondas Que tão com uma setinha Nelas Assim que eu giro elas Elas apontam pra É como se fosse Um hexágono E elas ficam Tipo assim Eu consigo rodar Pra qual lado Você tá falando O da direita Acima Era o único Que eu tava na dúvida Se era direito superior Ou direito inferior Porque os dois Estão iguais O primeiro e o segundo Só que você falou Que é cinco Seis Eu tentei os dois E os dois Deu errado Tenta aí O que? No segundo Esquerda embaixo No terceiro Direita cima E no quarto Direita abaixo E o primeiro Continua direita abaixo? Seta cima Abriu Boa garoto Ué Fala meu cabarada Seja bem vindo a base Aí velho O que que eu tava Ficando esse tempo todo Que a gente tava Né Desenrolando a boa Ó como é que é o sinal Aqui ó Pra você ver É Tô vendo agora Que eu tava vendo De outra maneira ali E agora A gente tem que ir pra onde? Cara Agora Esse da segunda Direita aqui ó Tá vendo Que tem que desbloquear Do mesmo jeito Que tem uma quest Que possivelmente Ou é do outro lado Ah não Aqui ó Me ajuda aqui ó Acho que os dois dá Empurra aí Boa moleque Ah É um circulozinho Que eu tava pegando Aqui ó Essa é a chave Peguei essa porra Você pegou? Deve ser do outro lado Vamos lá do outro lado Pra ver se é do outro lado Como assim? Essa chave aqui do outro lado? Você não pegou uma chave ali não? Você foi pra lá Eu tô no botão Como é que vai? Aí boa Você tá me escutando? Vamos subir aqui Ó o cassino Que eu falei aqui ó Pode crer Sobe aqui Sobe aqui Não Não é daqui não A porta já abriu Ah não Tem aqui Tem aqui É aqui ó Tenta aqui Aqui porra Aqui só lá atrás Beleza Cola aí Cola aí Beleza Meu Deus Pra onde nós estamos Irmão Nós estamos começando Um jogo Que pra terminar Vai ser o Sada Tá vendo o que a gente Tá mexendo Ou a gente só tá mexendo Não Só tô rodando Igual o otário Cara já tem muito tempo Que a gente tá girando isso aqui Eu tô achando que Ficar do lado errado Tá não Não sei Parou Você que parou? É foi eu que parei Porque tem uma hora Que não dá mais Vamos analisar em volta Às vezes a gente tem que fazer Alguma coisa aqui Ó Tem um jogo aqui Gigante E uma porta Com chave amarela Aqui desse lado Ah Tá Eu já sei aqui Já entendi aqui Uma dinâmica aqui Lá onde eu tava lá Tinha esse caça-níquel Aqui Tá ligado? Umas ordens Se pá Ah Ok Só que eu não sei Como que Sei lá Como que mexe isso aqui Isso aqui é do cassino Bem aqui em cima Não Tem que saber Pra onde que isso aqui gira Quando a gente tá Tá rodando De qualquer jeito Aqui pra rodar Precisa dos dois Porra Essa música Ó Tá vendo isso aqui Presta atenção Isso aqui É lá daquele cassino Só que eu não entendi Como é que é a dinâmica Às vezes o mesmo símbolo Que tá lá É o que tem que apertar Aqui na ordem não Vou pra lá Eu vou pra lá Você fica aí Você vai Deve ter que mexer Ih ó De tempo em tempo Tá rodando Tá trocando O sinal aqui Sim 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 Eu tô voltando pra lá Caralho Que que é isso Que jogo é esse mano Drogo difícil Da porra Velho Não entendi Aqui pra mim Tem uma ordem Mas eu não sei Se eu tenho que mexer Aqui eu não mexo nada Aqui eu só vejo Então Você tem que me falar A ordem que tá aí Que quem tem que apertar Sou eu aqui Tem primeiro Como se fosse uma É Um Como é que eu vou te explicar Como se fosse um feijão Mano Um feijão No meio Com um corte no meio Toca virada na vertical É Porra mano Vou te falar O que que tem aqui Tá Tem tipo uma Um taco Tem tipo um Um cocô de cachorro Tem um negócio Com Tá parecendo um É Fala a ordem de cima Aqui Não é de baixo É Fala a ordem de cima Aí Espera passar o tempo Quando acabar Aqui o timer Girar tudo Eu vou falar Acabou Vai Fala Fala Presta atenção Primeiro vem uma Vem uma concha Mais gordinha Parecendo um Triângulo menor O segundo é como Se fosse uma boca Na vertical O terceiro é uma concha Como se fosse um Chifre de unicórnio Quer dizer Uma concha Já mudou Fudeu Vai ser Já mudou Vai ter que ser rápido Vamos fazer uma dinâmica Espera Deixa eu só explicar Aqui uma parada Tem seis sinais aqui E o de cima Tá toda hora Trocando Certo? E aí Você vai saber Qual que é Eu vou saber Qual que é Entendeu? Aqui é a concha Aqui é a concha O que que você Tá chamando de concha Aí? Uma parada Que parece uma concha Literalmente Tá Como se fosse Uma concha De caracol Não é isso? Exato Mas já trocou Também Isso que é foda Não, não Tudo bem Mas vamos só Se alinhar Nos nomes Aqui Pra quando eu falar Beleza Então Pode falar Que é AP Calma, calma Tem uma concha Pra você Que parece um leque A concha Cara Tem uma concha Que pra mim Tá parecendo Um canudinho De doce de leite Não sei quantos Era menor Você já comeu Esse canudinho Cabeça pra baixo Sei Canudinho De doce de leite Sei Ó Então a gente já pegou A sinergia Uma é uma bola Não tem como errar O outro é uma concha A concha normal E tem um que é uma concha leque Concha leque Beleza Essa concha leque Que a gente tá falando Ela parece um negócio De caramujo Caracol Não Essa é a concha normal Beleza Então tem uma aqui Que tá parecendo Um cocô de cachorro Aqui parece um cocô de cachorro Não é o canudinho Que você tava falando Ah Cocô de cachorro É uma que é em pé Ah o can Não Em pé não Em pé não Em pé é a parada Que a gente falou Que era o canudinho De doce de leite Aí do lado Tem como se fosse um cocô de cachorro Igual uma bolinha de sorvete É De cabeça pra baixo É de cabeça pra baixo É a concha no caso Não é que a gente tá falando Do Do Aqui ó Um Um chifre de unicórnio Tá vendo um chifre de unicórnio aí? O chifre de unicórnio É a que parecia de cabeça pra baixo Exato Vamos manter essa Como o chifre do unicórnio O chifre de unicórnio É a que tá Com a ponta pra direita Ou Não O chifre do unicórnio É o que tá com a ponta pra cima Meu amigo É literalmente o chifre Só falta o unicórnio Calma aí Eu tô chegando aí mano Não a gente não vai conseguir não Tô chegando aí pra gente se alinhar Beleza Tô na guarda aqui Já tô a caminho já Que a gente vai definir um nome Pra cada coisa dessa aí Tô aqui Cheguei Vamos lá E aí beleza Ó Olha só Esse aqui da esquerda De cima É o chifre do unicórnio Tá vendo? Tô O do meio Cima É o cocô de cachorro Beleza O da direita Que a gente pode chamar De... Como é que você quer chamar ele? Uma boca Pode chamar Boca Boca torta Boca torta O de baixo esquerda Vamos chamar de folha Pra poder facilitar O da direita Baixo Vamos chamar de caramujo E o da direita Baixo Vamos chamar de bomba O primeiro é qual? O primeiro é qual? Primeiro chifre de unicórnio Segundo cocô de cachorro Terceiro boca Quarto folha Quinto caramujo Sexto bomba Beleza? Eu acho que eu já esqueci tudo Mas vambora Sucesso Vai lá Mano é muito difícil Mano Minha memória já bugou Mano Caramujo No caso No próximo